A Polícia Federal realizou nesta manhã uma operação para desarticular um plano do PCC que pretendia realizar ataques contra servidores públicos e autoridades, como o senador Sérgio Moro. A PF cumpriu 24 mandados de busca e apreensão em quatro estados, resultando em nove prisões até o momento. O plano da facção envolvia homicídios e extorsões. Dentre os alvos destacam-se o ex-ministro da Justiça Sérgio Moro e o promotor de Justiça Lincoln Gakia. Ambos já atuaram em decisões contra o PCC. Moro foi responsável pela transferência de Marcola, um dos líderes da facção, para um presídio federal em 2019.